E aí galera, beleza? Já tamo aqui em Tocantins, Berlio 53, são 17h30, hoje é dia 31 de maio de 2015 Cuidado, excesso de velocidade Vai dormir mulher, nessa reta aqui Rapaz, cada buraco aí que é loucura Ele não é tão esburacado, esses são buracos furtuitos, que aparecem do lado Olha aí, você vê, as panelas, de noite não dá pra rodar aí não Pega uma porra de uma panela dessa, tá morto Galera, um abraço aí, boa noite, bom final de domingo Que amanhã é segunda-feira Eu fiz esse vídeo aí que eu quero que o pessoal aí comente aí do YouTube Como é que tá a resolução dele Que eu tô fazendo uns testes aí, compactando os vídeos aí E eu gravei ele em 1920 Pra ver se ele, só que eu vou compactar ele Eu não sei como é que tá a resolução dele Vocês podiam me dizer aí, né Essas frestinhas que tá aparecendo aí é raio do sol, viu Que brilho do vídeo Só que comenta pra mim como é que ficou a resolução, se tá boa Beleza galera, um abraço aí pra galera do YouTube aí, ó Vão curtindo o vídeo aí, compartilhando Pra animar a gente a fazer mais vídeo ainda, hein BR153, tá Tocantins Tamo seguindo aí, viaja aí pra São Luís do Maranhão Um abraço galera, tudo de bom, felicidade, boa noite Diga aí como é que ficou a resolução, se tá boa, se ficou boa ou não Se dá de ver legal Valeu